Olá pessoal, tudo bem com vocês? Rafael Leão novamente nas nossas terças-feiras previdenciárias no canal Rede Previdência, no nosso programa Previdência Hoje em 10 Minutos e hoje nós vamos trazer algumas novidades do mundo previdenciário, né? Lembrando que estamos aqui todas as terças-feiras às 6 horas. Eu, Rafael Leão, estou aqui apresentando com vocês algumas das principais novidades do mundo previdenciário e hoje nós temos algumas notícias bem importantes em matéria previdenciária. Eu vou falar um pouquinho sobre um novo serviço do INSS. Agora pode ser agendado a cópia dos laudos médicos, das perícias médicas realizadas no INSS. Serviço novo anunciado ontem e que hoje nós já temos algumas novidades em relação a ele. Também vamos falar um pouco sobre um tema que foi afetado pelo STJ, ou seja, o STJ vai julgar se é possível ou não a aplicação da margem consignável de 30% em empréstimos bancários e isso certamente pode ter alguma influência bastante significativa nos benefícios previdenciários. Beleza, pessoal? Então, antes de nós começarmos o nosso vídeo, só dar aqueles recados rápidos, né? Como sempre, comentem aí o que vocês imaginaram desse vídeo, compartilhem com quem possa ter interesse nesse tipo de conteúdo, deem like no vídeo também, como sempre. Garanta que vocês estão inscritos também no canal e vamos lá para o nosso vídeo, tá, pessoal? Então, como eu falei para vocês, nós tivemos uma novidade ontem, né? No dia 19 de abril, foi divulgado pelo INSS, que estaria disponível o serviço de agendamentos para que fosse disponibilizada a cópia dos laudos periciais realizados no INSS. Então, como funcionaria, né? O segurado que tivesse realizado, por exemplo, o exame de auxílio-doença, né? O exame voltado para o auxílio por incapacidade temporária, né? Na nova nomenclatura ou aposentadoria por incapacidade permanente, enfim. A cópia desses laudos estariam disponíveis após 48 horas, em que fosse disponibilizado o resultado da perícia. Então, após a divulgação do resultado dessa perícia, nós teríamos justamente a possibilidade do segurado de solicitar a cópia desse laudo médico através do portal do meu INSS. E seria um agendamento bastante simplificado, bastante simples de se fazer. Seria simplesmente selecionar o ícone cópia do laudo dentro desse portal do INSS e o segurado já teria acesso integralmente a esse documento. Seria um procedimento bastante favorável para os segurados, porque facilitaria no momento de um processo judicial posterior, ou facilitaria também nos recursos administrativos, né? Que fosse verificado essa cópia do laudo pericial de maneira mais célebre. Então, seria algo bastante, que traria bastante benefício, tanto para os segurados, quanto para a altaquia previdenciária, né? O INSS, quanto para atividade jurisdicional posteriormente também. Seria um agendamento que ajudaria, porque não precisaria, por exemplo, que os procuradores da República, no caso do processo judicial, tivessem que requerer essa cópia desse laudo médico para a documentação, da documentação no INSS, enfim, tudo isso seria bastante facilitado com esse agendamento. E aí, já hoje, né? Uma notícia, inclusive, saiu agora, que hoje nós tivemos a notícia de que esse serviço estaria, suspenso, né? Então, foi anunciado ontem e já na data de hoje, né? A subsecretaria de perícia médica federal soltou o seguinte aviso. Então, eles colocaram o seguinte, informamos que, por solicitação da SPMF, objetivando esclarecimento sobre o resguardo ético, sigilo profissional e segurança da informação, a opção de acesso aos laudos médicos estará suspensa no meu INSS. Então, nós temos que, logo depois desse anúncio, no dia seguinte, nós já temos a suspensão desse serviço no INSS. Mas a expectativa é que, em breve, essa situação seja normalizada e que o segurado poderá, de fato, acessar esse serviço no portal do INSS, como falei, considero que seja algo bastante favorável, né? Em termos de transparência, também, no portal do INSS, tanto para o segurado, quanto para o poder público, né? Em relação à nossa segunda notícia de hoje, né? O STJ irá julgar a questão da aplicação da margem de 30%, do limite de 30% para desconto de empréstimo em conta de salário, né? E aí, será feito o julgamento no sistema de repetitivos, então, um julgamento vinculativo a todos os processos, né? Um precedente obrigatório do STJ e a tese que foi colocada sob o rito vai ser a seguinte, né? Sob o rito dos repetitivos vai ser a seguinte, a aplicabilidade ou não da limitação de 30% prevista na lei 10.820 de 2003, artigo 1º e seu parágrafo 1º, para os contratos de empréstimo bancários livremente pactuados, nos quais haja previsão de desconto em conta corrente, ainda que usada para o recebimento de salário. Certo, pessoal? E o que isso terá de impacto na Previdência? Considero que seja, também, algo de algum, de algum relevo para a Previdência, porque nós tivemos esse ano ainda a medida provisória 1.006, estabelecendo que a margem para empréstimos consignados teria, justamente, essa elevação para 35% e até 40% em alguns casos, né? Medida provisória aumentou a possibilidade de consignação, então, a parte maior do benefício previdenciário poderá ser consignada, no caso dos aposentados, e esse precedente do STJ, se ele verificar pela não aplicabilidade desse limite de 30%, isso poderá afetar, também, essa questão dos benefícios previdenciários, porque haverá uma tendência de se aplicar uma tese parecida, também, nos benefícios previdenciários. Agora, claro, isso será algo definido, posteriormente, os benefícios previdenciários terão natureza distinta da conta de salário, né? Mas, é uma natureza parecida, natureza de caráter alimentar, também. Então, é algo que poderá, no futuro, ter alguma relevância, também, em relação a benefícios previdenciários. Beleza, pessoal? Então, essas foram as nossas notícias de hoje, né? Da nossa terça-feira. Vou ficando por aqui. Agradeço imensamente a participação de todos vocês. Podem ficar ligados aí no canal Rede Previdência, que nós viremos com bastante novidade por aí. Nós teremos, também, às sete horas, tá? No dia de hoje, uma live importantíssima, aqui no canal Rede Previdência. Então, fiquem ligados no nosso conteúdo, porque nós temos sempre bastante coisa interessante aqui para vocês. Tá bom, pessoal? Então, nós agradecemos. Se inscrevam aqui no canal, fiquem ligados e até a próxima.